Tchau, salve galera, Grawler, Freize, Nara, bem-vindo para mais um vídeo Galera, mais um vídeo de Unterm Mobile aqui para vocês no canal Falando sobre o vídeo que foi postado na galera do Mano Kennedy, lá o canal O link aí na descrição, já cola lá assistir E hoje são as principais mudanças que a gente notou no vídeo E bora lá! Então galera, já chega deixando seu like, se inscreve no canal e bora começar O primeiro King, o que mais notamos de cara e a diferença é brutástica King É muito diferente, é referente ao gráfico Desde a partir do menu até a gameplay que vamos ver daqui para frente King, o gráfico mudou muito, muito, muito E pelo jeito, não mudou muito a quantidade de questão de pesado Do processamento que o celular precisar ter para rodar King Ele está full ali, 30, com o gráfico normal, que nem ele mostrou ali E normalmente nos celulares que Nayana testando permanece nessa mesma posição E a otimização, como você disse, está perfeita, né Duzera? Está muito clean, muito bonita Após ele carregar o jogo, já vemos grandes mudanças no botões, no posicionamento Como está mais polido Nossa, está a coisa mais linda, pessoal Você pode ver que a vez dele está meio que quadrado, meio pixelado Ele está um circo perfeito Está muito bonito esses botões Fora os novos botões adicionados Pessoal, aqui vai ter a imagem dos dois games Dá para nós perceber a diferença dos botões e até mesmo da qualidade do jogo Que foi o C, o B, um chapéu O que seria aquilo ali, Duzera? Mano, parece um chapéu Parece um capacete de militar Para que é, para que é, pode ser aqui Também temos a questão da arma que já tinha Então, de sair do veículo Que também foi reposicionado mais para cima O botão de mudar a câmera De jogar o corpinho dele para o lado e para o outro também Foi mudado E aquele lapizinho ali é algo que a gente queria ver muito ele testando Mas infelizmente não teve Que provavelmente é o chat Como na versão 2.0 Que você aperta ali É o chat A gente está muito na fé que vai ser o chat O de mudar a câmera O de recarregar a arma O de pular E também o 1, 2, 3, 4, 5 Foi reposicionado para baixo do Zerac Ficou muito clean E ali, essa mudança vai influenciar daqui para frente Em questão do inventário King, vamos lá Aquele chapéuzinho ali Tem algumas teorias, rapaziada O botão V, rapaziada Que trocava a arma para CM e para automática Não foi adicionado Então, possa ser que seja algum dos dois ali Quanto o chapéuzinho Que fala chapéuzinho Quanto o botão de exclamação, rapaziada Então, a ideia não sabe O chapéuzinho A minha teoria, King É que quando você está com uma skin Você aperta ela Ela tira a skin E volta com a roupa Que você está no game E qual que é a sua, King? Luzeira Também antes Na versão 3.0 Que a gente está testando Tinha a questão do ping Ah, verdade Talvez Pode ser os players Que estão online Nos futuros servidores Ou algo do tipo Também Ou também O ponto de interrogação As missões Como você citou em off Também pode ser Que tem bastante na parte aí Está no vídeo Para a galera ver Quando você entra no menu E vai em missões Parece bastante o ícone Que só é bem mais Polido Bem mais polido Bem mais bonito Visualmente Então galera Partindo agora Para o inventário Que teve uma grande mudança E lembrando galera A maioria dessas mudanças A gente ajudou Particularmente Na maioria delas Que a gente Principalmente reportamos Para o Moneta Sobre o B Sobre o V Sobre o inventário Que agora a gente Vai falar sobre E também Se você quiser Ver mais sobre Acessa o link lá Está aí na descrição Está certinho Os minutos Que a gente foi tirando Essas informações Corre lá Ver se tem mais detalhes E já comenta aí Para a gente fazer Um futuro vídeo E bora para o inventário Dizera King Aqui ó Nessa camisa aqui Dá para não anotar Tem quatro opções King O equipar Que é você vestir O drop Que é você jogar O repire Que no caso É para você reparar O item E o salvage Que no caso É para você destruir ele King Essa opção Eu não sei como Que ele selecionou Para aparecer essa imagem Se ele deu um toque Ou se ele deu dois toques Ou se ele ficou segurando O item No caso Para conseguir aparecer esse menu Porque no 3.0 Que nós temos Não aparece Aparentemente Ele dá um toque E segura Dizera Daí você vê Esses botões Que ele também Prosseguindo Ele usa o salvagem Que é para Salvagem Que é para desmanchar o item E ele já Crafita novamente Uma bandagem Pelo próprio Inventário Isso rapidamente Caso você teira Numa corrida Contra o zumbi Ajuda demais Né Dizera Aqui King Seguindo aqui Na bandagem Pode ver que ele Seleciona a bandagem E ali embaixo Como vocês podem ver Tem uns botões O 3 O 4 O 5 Então ele segurando A bandagem Ele pode Apertar o 3 O 4 O 5 E automaticamente Vai ser um atalho Que logo mais Na hora que ele sai do menu Aparece ali embaixo Então Provavelmente Se ele clicar ali no 3 Vai pegar na mão Automático Bem mais rápido E bem mais prático Isso facilitando demais E lembrando Que ele seleciona o item Toca Segura E já aperta lá no 3 Como está aparecendo Em câmera lenta A setinha já muda direto Para lá Já selecionando o item Que no PC Ajuda demais E isso já foi adicionado King Essa é uma coisa Que tinha no 2.0 Porém Eles tinham esquecido De trazer para o 3 Agora eles trouxeram E um botão Que precisava E é muito necessário A galera que estava lá No nosso Discord E viu eu Craftando os itens É esse botão Que é o de Carregar a arma Que seria Se você tivesse Com a arma na mão Mas no inventário Ali é para você Rodar o item Isso não está Confirmado galera Ele não mostra exatamente Mas o que Essa teoria nossa Vem do que Porque no PC Você usa exatamente O R Que é de recarregar a arma Para mudar os itens No seu inventário Então Por isso que ele está ali Sempre fixo no coisa E vai ajudar demais Na organização Que é terrível Agora na versão Que a gente está Do 3.0 Que a gente está É terrível Para organizar o inventário Pessoal Nessa parte aqui do vídeo Dá para nós notarmos Que ele está com um boné Com um chapéu E aí Na partir da hora Que ele dá dois toques Ali no outro chapéu Automaticamente Já faz a mudança Coisa que Na versão que nós está Não faz nada Só pode Arrastar o item Né King Exatamente Você tem que Arrastar o item Até o seu personagem Para conseguir Equipá-lo Nessa parte aqui também King Podemos notar Que ele utiliza O B Para acender E apagar A lanterna King Coisa que também Foi uma coisa Que você reportou E nós chegamos Até a comentar Em vídeo Sobre que não tinha Como acender Ou apagar A lanterna Nem na cabeça Nem a de mão Agora ele está mostrando Aí Que está funcionando Legal E também Galera Uma teoria Adicionando Será que isso Vai fazer A diferença Na arma Também Quando a arma Estiver Com a lanterna Ela vai apagar Ou vai precisar Ou o chapéuzinho Que usa a letra N No PC Vai precisar Dessa Questão Do B Eles adicionaram Tudo no B Comenta aí Galera A gente quer saber Sua opinião Vamos interagir Que a gente está Muito feliz Com essa nova Atrelação Ajuda nós Aí Bora lá Do zerar Então galera Esse foi o vídeo De hoje Assiste os vídeos Recomendados do canal Valeu Falou Rapaziada Muito obrigado Para quem assistiu Até aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau